O que é o dia dos parabéns? Feliz aniversário, tudo de bom, que essa data se repita por muitos e muitos anos, ao meu querido amigo Valdício, também aniversariou ontem, e ao nosso amigo Pinho de Juracir, que está aniversariando hoje, feliz aniversário para vocês, que Deus proteja vocês e dê tudo de bom a cada um de vocês. Nesse início, nesse momento, eu quero aqui usar minha fala, pegando até um trecho, matéria, mais uma vez, do blog, um dos blocos mais acessados da nossa cidade, deixa comigo, Macajuba, e volto aqui a falar a questão animal sendo maltratado, aí eu vou direto, por a prefeitura, quem está maltratando, não é a prefeita, não é vice-prefeito, mas volto a dizer, se o funcionário que a prefeitura desigui, né, está fazendo ele trabalha, o funcionário que a prefeitura paga para fazer o seu serviço, deixa um animal que foi preso, assim como não está a matéria, não pode deixar comigo, Macajuba, lá no distrito de Nova Cruz, tem animais que praticamente foram pegos quinta-feira, assim foi passado para a gente, pegam quinta-feira e hoje é segunda-feira e está lá no Corral, sem uma sombra, sem uma vasilha de água e sem uma folha de cabinho para comer. Então, eu não vou culpar o funcionário não, eu vou culpar a gestão, a questão está na gestão, porque se eu pago o funcionário, para prestar um serviço para mim, ele tem que ter responsabilidade com o que ele está fazendo e cumprir com o seu papel. Volto a deixar bem claro aqui, não sou contra a pegar os animais que estão nas vias públicas, que estão nas praças públicas, que estão visibilizando os meios da rua. Sou a favor, tem que ser pego, tem que ser comprado, muita dessas propriedades, desses animais, mas que quando o animal esteja recolhido pela prefeitura, eu quero a prefeitura de, pelo menos, o bem-estar animal, água, sombra e alimentação. Aí eu volto a procurar aqui, encarecidamente, a senhora gestora, pelo amor de Deus Cristo, para que a senhora quer 60 tarefas de terra da minha, aquela agrovila? Uma terra, ah, eu volto a referir, eu volto a comprar, eu volto a falar dessa agrovila, eu já estava ficando chato. São três gestores que passaram por essa prefeitura, gastaram o dinheiro mal gasto, que poderia ser um dinheiro até muito bem gasto, na verdade. A aquisição daquele terreno foi uma ideia até louvável, se tivesse sido aproveitada para os moradores do nosso município. Não é para o morador do nosso município. Eu creio que o gestor na época que comprou aquele terreno, senão eu vou comprar aqui com dinheiro público, mas vou te ajudar. E está ajudando muito bem. Porque queria eu que alguém comprasse 50 tarefas de terra, 60 tarefas de terra e me desse para eu passar 4 anos, como já está fazendo, 4 anos eu me assofruindo, eu botando animais, eu tirando madeira, eu fazendo e o que quisesse daquele terreno. Pelo amor de Deus Cristo, gente, vamos abrir o olho. Aí às vezes a gente fala, ah, se pegasse um pouco de pessoas e dissesse, não, foi gasto de dinheiro público, esse terreno foi comprado. Com o dinheiro público, esse terreno foi comprado com o nosso dinheiro e vamos, não estou incentivando nada, mas vamos trabalhar nesse terreno. Muitos dias eles são para perder os, não é, não é justo. Pergador, você me dá uma partezinha aí só do parágrafo dele? Sim. Eu não sou acostumado muito, mas me deixa preocupado porque se fala, quando se fala em corrupção, o povo aqui, aqui, no nosso município, com o dedo sujo, começa a tirar lá em cima e tem o caso do exército que faz de vergonha, pegar, porque a corrupção, desde aquele que chega aqui na Câmara, que pega o papel de ofício para sua casa, é uma, é corrupção, sim, porque não é dele, é do público. Então, isso é vergonha. E eu acho que o povo está pensando é invadir aquilo ali, que ali no ano do povo, eu falei, o apagulhado de prefeitura, eu disse, a cara não está na porta aqui, não vai ver, não. Você não é sobre isso, já fala, vereador. Então, nós vamos tentar aqui no Ministério do Público, o Evo, e ele pagar todo o tempo do fluido aqui dali. Isso é vergonha. Muito obrigado. Eu que agradeço pela minha ajuda. Não estou dizendo que ninguém tem que invadir, só estou dando exemplo. Porque não é justo se ver um município onde as pessoas precisam de terra de fazendeiro. Hoje em dia está muito difícil fazendeiro doar a terra para alguém fazer uma roça. Estamos aí, na época das roças, a prefeitura com máquina do Pactoes. É tudo para poder estar ali, gente, e dizer assim, está aqui, vou dar para vocês trabalharem, enquanto a gente não faz o morro, como a gente quer. Porque o que eu sei, já teve vereadores, vou até aqui citar o nome do colega Vá, Demor Brandão, que disse, não, o cara está querendo se fazer uma coisa bonitinha, ajeitadinha. Já deu tempo de se fazer uma coisa bonitinha, ajeitadinha, mais de 300 vezes. São 3 anos e meio, 4 anos que aquele terreno foi comprado. E aí agora você vê, a prefeitura aprende animais, deixa morrido de fome e de sede lá no curral, sem sombra, certo? Sendo que tem 50 tarefas de terra onde o cidadão pode botar seus gatos, seus cavalos, seus bois, seus burros, pelo amor de Deus do Espírito, gente. Tem variador ainda que vem para aqui para defender uma gestão dessa, para dizer que está certo isso. Quando pega os animais que os donos não vão recolher, bota em cima de um carro e chega ali perto do Jequitibá, um lugar que chama Santo Antônio, numa arena em terra e solta. Quer dizer que eu posso tirar um problema, um problema do meu município e jogar para o outro, para o município do vizinho? Eu quero ver se tem variador aqui definindo uma questão dessa. Porque hoje é para quem está ouvido, vereador que vem para aqui dizer que está certo o animal ficar há 4, 5 dias com fome e com sede, não tem responsabilidade para o nosso município. Outra questão também que o governo de Tiano Silva me queixou, eu já falo, é fato, já falo, você não, Tiano, várias pessoas chegam até a gente, não sei, graças a Deus, como você disse, ainda teve de onde tirar 40 reais para pagar os exames. E as pessoas que chegam para a gente e dizem, olha, eu vou pagar 60 reais de exame e eu não tenho um real no curso. E o laboratório estava fechado. Então, o que é que se está se vendo? É início de gestão? É. Mas o que é que está se vendo para dizer, não, está tudo bem, a gestão já deu tempo, já deu tempo e muito tempo. Então, a gente está aqui para poder cobrar, para a gente poder refletir e que, pelo amor de Jesus Cristo, há algumas coisas, na verdade, que estão paradas e paradas demais. Voltando aqui à questão de, vamos fazer a visita lá na academia, ao livro, na verdade, eu não sei, a gente não teve acesso, quanto foi gasto ainda, fato, a realidade, mas vamos ficar antes de pegar para poder a gente ver quanto foi gasto. Nós já temos grossado 100 mil, até 100 mil, mas não foi gasto desses 100 mil. Ali é uma obra onde poderia, assim como você citou, meu colega Geraldo, onde foi gasto, onde foi utilizado, máquinas do PAC-2, máquinas da prefeitura, na verdade, é uma obra onde eu creio que não tem sido um gasto tão alto. Ainda não tenho certeza quanto foi gasto, mas que agora, com essa abertura de crédito, que a gente possa equipar agora daquela área ali e que as pessoas usem primais daquele espaço, porque, na verdade, é o espaço do povo e que tem que ser gasto para o povo. Quero até aproveitar aqui também. Você dispõe a pergunta. Vai com a polícia. Quero até chamar a atenção também da gestão. O que é uma olhada ali, que é a estrada, a pista, onde as pessoas fazem caminhada naquela área, que está muito suja, mas eu sei que teve aquela retirada da terra, naquela barragem, eu sei que sujou ali, mas que já deu tempo se passar, fazer a limpeza para que as pessoas, quando der um sereninho, as pessoas andem e não venham a escorregar. Muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser.